Fala, galera! Beleza? Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Dessa vez a gente vai fazer uma retrospectiva do que foi esse ano de 2023 e a prospecção pra 2024. Então, 2023 começou muito bem pra mim. Foi pra Pucon, em janeiro. Uma prova incrível. É a prova que eu recomendo pra todo mundo aí. Tem vídeo aqui no canal da prova também, quem quiser assistir. Pucon é muito legal, a cidade é incrível. Tem um vulcão que é ativo, ele é lindo de ver. Quando a gente entra pra nadar no lago e vira de costas, assim, olhando pra areia, o vulcão fica enorme atrás da gente. É bem legal. O percurso de ciclismo é incrível e a corrida na península com muita subida, bem desafiadora. É uma prova de tempos um pouquinho mais altos, mas é uma prova que vale muito a pena. Então, quando eu comecei em Pucon, fiquei em quarto lugar em Pucon, consegui minha vaga pro Mundial de 70.3, né? Que foi em Latte esse ano. Então, o ano começou espetacular. Voltei pro Brasil, continuei minha preparação, eu ia pro 70.3 de Lima, né? Aí acabei cancelando, porque como eu peguei a vaga em Pucon, eu preferi focar 100% no Ironman Florianópolis. Fui pro Ironman Florianópolis com bastante aluno, a galera tava lá, eu tava bem empenhado em fazer uma boa prova também. Na quarta-feira pré-prova, minha filha tava com uma virosezinha e acabei pegando essa virose dela. Então, não consegui nem chegar em 20km de ciclismo no Ironman. Tive que desistir antes, me senti muito mal. E com a falta de provas grandes no profissional aqui no país, era mais ou menos a prova que eu tinha, era a minha prova-alvo. E não tinha nada pra frente depois disso. Continuei treinando, tive uma lesão de quadril. Fiquei parado um tempo aí por causa do quadril, recuperando. Depois que fui liberado, fui voltando à forma, treinando bem. A próxima prova que ia ter, que eu ia competir, era o Paranaense de Triatlon Olímpico, aqui em Caiobás, em Vaco. Fazia muitos anos que não tinha um campeonato paranaense de triatlon olímpico aqui. Teve até uma premiação em dinheiro, bem legal. Eu fiquei em primeiro lugar, fui campeão paranaense. Ganhei R$ 1.500 nessa prova de premiação. Então, uma prova que eu não tava acostumado a fazer. Fazia muitos anos que eu não fazia olímpico. Consegui bem, me senti super bem. Então, assim, via que minha forma física tava boa mesmo. Porque desempenhar numa distância que não é meu forte, mostrava que eu tava no caminho certo. Depois disso, um mês depois, eu ia pra Fortaleza, pra 70.3 Fortaleza. E devido aos custos da viagem, que tava ficando muito alto pra ir pra Fortaleza, eu optei por mudar minha inscrição pro Challenge Florianópolis. Que é do lado aqui de Curitiba, pra ir de carro é bem mais fácil. Fui pra lá, a decisão foi acertada. Consegui fazer uma prova muito boa no Challenge. Fui campeão do Challenge com um tempo de 3 horas e 48. Me senti super bem nas três modalidades e fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo de ter voltado pra Floripa, depois da frustração do Ironman Brasil, e ter ganho a Prof. Então, foi um ano bem legal. Um ano que eu fiquei muito feliz em termos de resultado, de performance, desempenho. Mas um ano que, infelizmente, pra mim, tá acabando agora sem patrocinador. Eu não renovei meus patrocinadores. Alguns eu já imaginava que não ia renovar. Outros foi uma surpresa. Pra 2024, eu tô com a 1, que tá aqui comigo. Que vai me apoiar e vai me ajudar aí nessa trajetória. E devido a isso, eu vou segurar um pouco a minha licença de pró. Vou voltar pro Amador aí. Então, eu queria mostrar pra vocês o porquê dessa decisão. Queria falar pra vocês o porquê disso e não escrever na rede social, no Insta. Porque poderia até soar de forma grosseira algumas coisas que eu queria passar pra vocês. Então, muita gente se dispôs a me ajudar. Muita gente mesmo. Eu fiz um post no Instagram pedindo ajuda. E foi muito legal. Muito legal mesmo. Hoje é dia 15 de dezembro que a gente tá gravando. E até agora, não fechei nada mesmo pra 2024 de patrocinador. Principalmente o patrocinador Master. E por que que o patrocinador Master é o que manda a minha decisão de continuar ou não no Pro? Eu fiz um orçamento pra vocês terem ideia. A Ironman divulgou as provas do primeiro semestre. Pra você ver essas provas do primeiro semestre, você entra no ironman.com.br E lá você vai ver o calendário que tem provas com o Pro. Porque não são todas as provas, tem a categoria profissional. Então, aqui no Brasil, até o final de agosto, não tem nenhuma prova lá, que é até onde eles liberaram. Até o final de agosto, não tem nenhuma prova com o profissional. Então, o que acontece? Provavelmente, se eu quisesse continuar como Pro e sem patrocinador, eu ia ter que correr muitas provas fora pra conseguir patrocinadores. Correndo muitas provas fora, cada prova fora sai em torno, mais ou menos, de uns 15 mil reais. Contando a inscrição, passagem, transporte terrestre, passagem aérea, ainda tem que ter a bicicleta, que a gente paga pra ir e pra voltar. Alimentação. Isso só o básico da prova. Não tô contando aí o gasto mensal com revisão de bicicleta, com pneu, com furo que a gente tem, câmera, com material, com suplementação. Isso eu nem coloquei na balança, né? Porque isso eu até estaria disposto a eu mesmo marcar com essas despesas. Então, eu tô colocando prova por prova. Vai sair, em média, mais ou menos, de 13 a 15 mil reais por prova. Então, vai dar, mais ou menos, uns 45 mil reais, três provas no ano. Estimando que são 15 mil reais cada prova. Sendo que três provas no ano, e uma delas não dê certo, ou duas delas não dê certo, porque é muito difícil você acertar a tua prova, ainda mais com viagem pro exterior, fuso horário diferente. Fico muito limitado pra ano que vem, se eu continuar como profissional. Então, hoje, pra eu me empenhar mesmo, meu dinheiro nisso, é inviável pra eu continuar no meu sonho. A minha segunda filha nasceu em abril, então eu tava procurando marcas que me ajudassem mesmo como patrocinador master por mês, que é uma quantia de dinheiro um pouco mais alta pra ser estampado no meu macaquinho, mas é a quantia hoje que um triatleta tem que ter pra competir fora do país. Senão, não tem como. Como amador, por exemplo, vamos supor que eu não feche nenhum patrocínio pra ano que vem mesmo. Eu mantenho o ano inteiro no amador. Eu tenho todas as provas do Ironman pra correr aqui, no Brasil. 70.3 Floripa, Ironman Floripa, 70.3 Rio, São Paulo, Maceió e Fortaleza. Se somar as seis provas que eu tenho pra correr aqui dentro, talvez não dê o valor das três que eu vou correr fora. E eu vou aparecer muito mais. Então, obviamente, não é meu sonho, não é minha vontade. Eu falei com meu pai, eu já tava decidido a ficar no amador, não queria mais continuar como pró, tava bem chateado, assim, porque é muito cansativo todo final de ano, tá, nessa incerteza, essa busca de patrocínio e a impressão que dá é que algumas empresas, elas acham que estão fazendo um favor pra você, que aquilo lá é... e não é bem assim. Eu dou contrapartida pra empresa, a gente tem o meu canal, eu tenho o Luiz que grava comigo, eu pago ele pra isso, eu faço post no Instagram direto, eu divulgo no meu macaquinho, no meu uniforme. Então, a minha contrapartida é muito grande também. Então, às vezes, a empresa não tem essa percepção. E até vi alguns episódios aí de podcast, da galera falando sobre isso, sobre o influenciador e o atleta profissional e que não são concorrentes. Eu discordo um pouco, a gente é concorrente. Só que o sucesso deles não tem nada a ver com o meu fracasso como atleta profissional, hoje, de não conseguir uma outra marca. E sim o posicionamento da marca em si, elas estão optando por esse mercado. Então, meu coração fica muito apertado de dizer isso, mas hoje, dia 15 de dezembro, tô indo pra Amadora ano que vem, vou continuar treinando igual, vou treinar bastante, duvidar vou treinar até mais, porque agora a minha vontade de mostrar que eu sou capaz e que eu sou bom e que eu vou conseguir dar resultado, a minha vontade é ainda maior, sabe? Então, eu já tô inscrito por Amador no SESC, provavelmente já vou me inscrever na hora que virar o ano, né? Porque eu ainda tenho a licença de Pro. Então, a partir de quando virar o ano, eu já posso largar as provas como Amador, é só eu não pedir minha licença e não pagar lá no Ironman também como Pro. Não correr nenhuma prova que tenha premiação acima de X dólares, que eu não me lembro, não me recordo quanto que era. Então, pra não ter problema, eu não vou correr nenhuma prova que tenha premiação em dinheiro, mesmo como Amador, prefiro não correr esse risco. E quando virar o ano, já vou fazer minha inscrição aí pra pelo menos 70.3 Florianópolis no primeiro semestre e SESC Caiobá no Olímpico Amador. Caso apareça uma marca que seja interessada em me apoiar, interessada em pagar a cota máxima do meu patrocinador e esteja comigo, aí sim eu vou repensar os planos. Caso apareça também, pode ser que o Ironman Brasil coloque alguma prova no profissional, tanto no 70.3 quanto no full. Provavelmente possa acontecer, mas isso ainda não tem, então eu não posso trabalhar com uma hipótese de ter ou não a prova, eu tenho que trabalhar com a certeza hoje de ter ou não. Então, se eu tiver a prova também, se o Ironman confirmar e eu tiver uma empresa me apoiando, pode ser aí também que eu corra no segundo semestre como pró ou volte pra categoria Elite. Então, acho que é isso. Pra gente fechar o ano aí nesse vídeo do YouTube, explicando um pouco mais pra vocês como foi meu ano e como vai ser 2024, meu ano de volta pro Amador. E o lado bom também de voltar pro Amador é competir, né? Porque eu amo competir. Eu comecei no triatlon pra isso. Então tem provas que eu tô louco pra fazer. 70.3 São Paulo eu quero muito fazer. Do Rio também quero muito fazer. Tentar pegar uma vaga pra Kona no Ironman Brasil. Quero voltar pra Kona. Fui pra Kona em 2015. Tentar ser campeão mundial no Amador em Kona. Sei que não é fácil, mas vou continuar treinando muito pra isso. Então, tem um lado bom também, que é tá competindo mais, tá competindo mais junto com os meus alunos. E é isso. Fico à disposição pra receber oferta também de qualquer marca, qualquer ajuda que for. Mas como eu falei pra vocês, hoje, o montante financeiro pra me manter como pró, ele tem que ser, no mínimo, equivalente ao gasto que eu tenho nas provas. Que a gente calculou aí em torno de 45 mil reais as três provas fora no ano. Claro, vai ter uma prova que vai dar um pouco menos, porque é aqui na América do Sul. Mas vai ter uma prova que vai dar um pouco mais, porque é na Europa, em alta temporada. Então vai ficar, em média, mais ou menos isso. Conto com vocês pra me acompanharem no canal aí mais um ano, tá? Tô junto com o Luiz ainda até o meio do ano que vem. Então a gente vai tá trabalhando e gerando conteúdo com vocês. Quero agradecer o trabalho dele também comigo aí esse ano. Me ajudou muito a crescer nas redes e no YouTube também. E é isso, cara. Tô à disposição de todos vocês. Espero que 2024 seja incrível pra nós. E agora a gente se encontra com muito mais frequência nas provas. Tá bom? Valeu. Se inscreve no canal aí, deixa o like no vídeo. E deixa seu comentário sobre o que você acha dessa situação aí de patrocínio, influenciador, atleta pró, atleta amador. Como que você vê o cenário aí do triatlo nacional nos próximos anos. Valeu. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.